O final de semana foi especial para todos os pais. Na chácara instância das goiabeiras, eles puderam tirar um descanso e ainda aproveitar o dia para fortalecer ainda mais o vínculo com os filhos. Reunir a família e poder compartilhar momentos inesquecíveis. Esse é o sonho de qualquer papai. Até porque a família é o bem mais especial que podemos ser. Sabendo disso, a UDC promove todos os anos na chácara instância das goiabeiras esse momento marcante. Uma oportunidade perfeita para celebrar esse dia, o que mais amamos. E ser pai não é para qualquer um. O esforço é gigantesco, mas a recompensa é ter um amigo leal para o resto da vida. A responsabilidade, a gente aprende a ter na marra e o resto a gente já leva uma vida mais ou menos dentro do que tem que levar. Mas é mais a responsabilidade de saber que tem uma pessoa que depende de você agora. Você que é a base para ela. O trabalho intenso durante a semana dificulta os momentos de lazer. Mas nesse final de semana, não teve outra. Os papais puderam aproveitar para brincarem com seus filhos. Eles se divertiram com os jogos e as gincanas propostas pelas professoras. É muito importante para realçar os laços familiares entre pais e filhos. A criançada aproveitou para fazer o que elas mais sabem fazer. Encher o coração de seus papais de orgulho. Quando eu vou dormir, ele fica perto de mim. E aí eu sinto mais protegido. A UDC se sente prestigiada de participar desse momento tão bonito na vida de um pai. A UDC se sente prestigiada de participar desse momento tão bonito na vida. A UDC se sente prestigiada de participar desse momento tão bonito na vida. Quem passa pela Avenida Felipe Wancher vai ver as máquinas trabalhando ainda por algum tempo. Isso porque a Prefeitura prorrogou o prazo de conclusão das obras. As obras da Avenida Felipe Wancher, que estava prevista para ser concluída em julho, foi prorrogado o prazo pela Prefeitura Municipal para o dia 18 de outubro. E os moradores terão de conviver um pouco mais com os transtornos das obras no local. O motivo do atraso apontado foi a necessidade de desapropriar partes de terrenos para a construção de calçadas. O levantamento dos processos de desapropriação já foi concluído. Agora se inicia as tratativas com os proprietários dos imóveis. A administração ainda não estimou o valor que será destinado às indenizações. O próximo bloco, dia dos pais do Colégio Monjou. O próximo bloco, dia dos pais do Colégio Monjou.